Antes de começar a gravar, vou ter que prender meu cabelo, sério, não tá dando, gente Tô gravando com tudo trancado aqui, o quarto tá totalmente trancado Não sei se vocês perceberam, mas eu pintei o quarto Porque tavam umas paredes sujas, parecia um cativeiro Na verdade foi eu e minha mãe que pintamos Eu ajudei... Minha mãe que pintou Você vai contratar minha mãe, é maria-pintaduradecasa.com.br Ela pinta de tudo, ela pinta varanda, pinta banheiro Tô brincando Ah, Rafael, mas eu pago 10 mil reais pra tua mãe vir pintar minha casa Então me paga que eu pinto Quem acompanha o canal viu que o último vídeo foi eu provando doces do Japão Como eu comprei muita coisa Burguesa, gastei meu salário Eu resolvi gravar dois vídeos porque ia ficar muito grande, um só e é isso Antes de começar com a palha assada, lógico, deixa o like aí embaixo, eu tô derretendo inteiro Ah, gente, dá essa moral aí, deixa o like aí embaixo Não vai cair teu dedo não E se cair tu tem 10 E claro, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vinda Ou bem-vindou, me dá um abraço aqui Leva aí embaixo pra tu não perder os próximos vídeos Raparigueiro Ficou a mesma blusa do outro vídeo, mas eu lavei ela, gente Eu acho Vamos começar que eu tô com fome Aí, alguns alertas antes que vocês me engolam nos comentários Tô sujo No título tá escrito doces do Japão Mas eu não comprei só doce, comprei salgado também e bebida E nem tudo que tá aqui é do Japão Porque eu comprei na loja do Japão Mas se tinha coisa da Coreia e da China Eu não posso fazer nada Foram E eu tive que ligar o ventilador, gente Sério, é impossível gravar nesse quarto trancado sem ventilador Vocês que lutem É que vocês não me viram fazendo quadradinho Depois de muito bate-boca Vou começar experimentando esse salgadinho aqui de banana Vamos só comer Nossa, tem um cheiraço de banana Ó, ele vem assim Parabéns Catei do chão e joguei dentro do pacote Gente, desculpa, mas eu sou assim Isso daqui tem mais cheiro de banana do que a própria banana Vamos ver se é bom Rui não é, de jeito nenhum Só não estou acostumado No paladar, assim Nunca senti um salgado Que na verdade é doce De banana Me entende? Amei Pessoas normais gravando vídeo pra experimentar coisa Come só um, né? E diz Ai, isso daqui é gostoso O próximo Eu fico comendo igual uma vaca doida Tudo que é de banana é gostoso Sim, gente, não é fruta Toda fruta é boa O próximo que eu vou experimentar é esse daqui Pelo que me parece É, não veio com a tradução Pelo que eu tô vendo aqui É um salgadinho de maçã com mel Obviamente vocês conseguem ver aqui que tá escrito Salgadinho de maçã com mel Eu estudei em uma escola no Japão Dá licença, posso ser privilegiada? Esse aqui já não tem um cheiro muito agradável Muito Cheiro de ração Só não entendi por que que o negócio é de maçã e mel E tem cheiro de De peixe Ó, ele vem assim, ó Meio molhado Vamos experimentar, né? Viu por que que a gente não pode julgar a coisa pelo aparelho? Pelo Acabou o meu argumento aí O negócio parece ser horrível E é mesmo Que a gente já gostou Só não encontrei a maçã Que deve ter ficado no caminho do Japão pra cá Alô, meu Deus Meu rego tá suando O próximo que eu vou experimentar O próximo que eu vou experimentar Virei um cebolinha Tipo uma bolachinha, gente Eu acho Ai, que fofo Não vem nada Tipo uma bolacha Aqui, eu aprendi em japonês Tá escrito Nossa, tem um cheirinho muito gostoso Dei da nona Vou experimentar pra ver se é bom Vem um com buraco Ai, que delícia Tipo, gosto é bom Mas olha Muxo É muxo igual a minha É Mas é gostoso Mas peraí Tem um gostinho de velho no final Próximo doce que eu vou experimentar Esse daqui Que nem deve ser japonês Mas tava lá e eu comprei Um chiclete Mas eu não sei Me machuquei Hum Um cheirinho De asfalto Quando eu abri Tava com cheiro de maçã Sabe por que isso aqui tem gosto? Nada Enrolar de volta aqui pra guardar Para com isso, caraca Agora ele tá com gosto Deve ser chiclete sabor e efeito retardado Eu só tô com calor Que nem me jogar em cima de uma pedra de gelo Rafael, mas tu ia bater a cabeça e morrer Sim Você tá esperando alguma coisa medonha, horrível? Eu tô vendo aqui as coisas não vai ser ruim não Mas que não seja por isso Se você não viu o vídeo anterior Vá lá ver que tem até doce de feijão Meu cocô saiu com casca de feijão Me fala se isso daqui tá com a aparência De que vai ser bom Bala, sabor, ameixa japonesa Eu não gosto de ameixa brasileira Cada uma que eu me ligar aqui uma É bonitinha É uma balinha assim bem inocensiva Vamos ver se eu gosto também Tem gosto de frutinha de mato Aquelas frutas lá que você encontra no meio do mato Que parece uma framboesa Tem gosto dessas frutinhas É muito bom, gostei A próxima bala que eu vou experimentar É essa daqui de melão Ela é um pouco grande Eu tô com medo de morrer engasgado Mas a gente vai provar mesmo assim Hum Que lindo Eu venho com um pedaço de plástico Muito boa Vamos Japão O povo quer ver eu me ferra? Não gritem com bala na boca Coloca essa balinha aqui Que eu não quero morrer ainda Essa é a bala que eu mais tava ansioso Pra provar e ainda tô Olha aqui É uma bala de lixia Onde que abre? Cego Quando eu comprei eu tô com... Parece que tem uma coisa melecosa Olha Uma embalagem de lesma Gente Gente Isso aqui parece um silicone Se botar o pacote todo Será que cresce? Bala de goma, gente Mole Peguei outra Porque é bom o gosto Só a textura que é estranha mesmo Aprovado demais O próximo doce que eu comprei Foi esse daqui Assim, ó Uma bandejinha Vem três O cheiro dele é muito bom Nossa, é azedo pra caramba Esse outro que eu morri Não vem azedo É só um que vem Acho que é tipo uma coisa sortida Duas vêm doce E uma vem azeda Querish Eu comprei outro parecido Esse daqui, ó Me parece que é de ovo Vou pegar o do cantinho Porque se for azedo Esse aqui eu quero provar o azedo Muito azedo Eu faço careta e tudo Mas eu adoro coisa azeda Então eu achei bem gostoso Para com muita amargurada Próximo que eu vou experimentar É esse daqui Nossa, vem bastante coisinha Vem vários docinhos dentro Só que tem alguns Que eu já experimentei No vídeo anterior Então eu vou experimentar Só os que eu não experimentei Eu acho que é chiclete, gente Eu espero que seja uma bala Sério, que eu tô de saco cheio De comer chiclete, ó Gente, o que isso daqui parece? Evilha Vou identificar se é Coca-Cola Ou é chá Não gostei, não Vou ver o branquinho Se é bom Esse daqui já vem branquinho Ô, merda Peguei Hum Gente, goma de mascar De Yakult puro Aí faltou provar o gato Félix Hum Chiclete, gente Só não me pergunto o sabor Pode sair de morango De melancia De sovaco Sei lá da peste Daqui tá uma delicinha Vou leiloar, claro No final do vídeo Porque tá valendo muito caro A minha saliva Chegou a hora das bebidas Graças a Deus Que a minha guela tá mais cega Do que os pés rachados Da minha mãe Eu vou lá buscar E eu já volto Tá, vou avisando Que não, não é bebida japonesa Mesmo esquema Eu comprei na loja do Japão Então vamos fingir que é de lá Eu comprei seis sabores De fantas exótica Exótica pra mim, né Porque eu nunca bebi esses sabores Se você já bebeu, para com isso degustador Vou começar com a que eu tô mais ansioso Essa fanta daqui de blueberry A gente tá me sentindo muito Garanta propaganda Já comecei me molhando A gente percebe que não dá certo Um pouco decepcionado Um gostão de remédio Sabe aquele antibiótico de criança? Parece ele, gasificado Odiei Aqui, essa aqui é a fanta melancia Rosinha Deve ter comprado essas fanta na farmácia Porque essa daqui tem gosto de sorrisão Mas boa E o cheiro É de antibiótico Pior do que azul ainda Fanta já é um negócio gostoso Mas tem a de laranja A de uva Chegou na de maçã verde Já virou palhaçada Inventou de fazer melancia E pêssego Blueberry Quais as chances De uma fanta de manga E não é de manga É de mango Não combina Tipo um suco tangue de manga Com gás Nossa, esse aqui tem um go... Nossa, onde é que tava plantando Essa manga no cemitério? Fanta de pêssego Imagina a minha animação Lembrando que eu paguei nove reais em cada uma Aqui eu vou botar só um golinho Que eu sei que não... Tá legal Essa daqui tem uma cor radioativa Negócio é neon Pêssego, né? Pêssego Fanta abacaxi Nossa, meu ânimo tá só caindo Eu sabia E é que alguma vinha salvar Essa daqui salvou demais Muito boa A melhor A de Blueberry Tentando subir Por último A que eu tenho certeza Que será horripilante De cereja A de cereja, gente É 100% de certeza Que eu vou odiar Não gosto de nada Olha a cor Olha a cor da infeliz Eu fiquei real preocupado É horrível Tipo É horrível É xarope com gás Vou até comer um salgadinho aqui De maçã de peixe Então é isso, gente Esse foi o vídeo Nossa, tá me dando uma dor de barriga Espero que vocês tenham gostado Eu não gostei muito, não Comenta aí embaixo Que outras coisas vocês querem que eu prove Pode ter certeza Que eu sempre leio os comentários E eu gosto de ver as sugestões de vocês Mas um beijão em cada um de vocês Que agora eu vou tomar banho com o Caló Que tá de morrer Minha barriga tá doendo Eu vou aí cagar Tchau